Senhores, pousaremos dentro de instantes para garantir a sua segurança dos demais passageiros, pedimos que retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical. Travem as mesas e mantenham seu cinto de segurança afiberado até a parada total da aeronave em sol. Também pedimos que desliguem e guardem os seus computadores. Já os equipamentos menores devem ser segurados com firmeza ou então acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai continuar o nosso É, 117 na direita A direita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL